Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Hoje é o dia da gente meditar na quarta parte de Lucas, capítulo 23. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC Naveia. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 32, diz o seguinte. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam. Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia. Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo. Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu. Eu lhe garanto. Hoje você estará comigo no paraíso. Até aqui, até o versículo 43. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça, fazer uma oração. É muito importante que a gente ore todos os dias. Então vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse dia que se inicia, Senhor. Como é bom iniciarmos o dia na tua presença. O Senhor é perfeito. O Senhor já sabe tudo. O Senhor já controla todas as coisas. Todo o universo é sustentado pela sua poderosa mão. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é perfeito. Pai, eu peço, perdoa os nossos pecados na tua infinita misericórdia, na tua graça. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Porque mesmo entendendo que Cristo morreu por nós na cruz, muitas vezes nós ainda cometemos falhas. Eu peço, em nome de Jesus, então, Senhor, perdoa-nos. Pai, eu oro para que cada ensinamento que nós compartilhamos aqui nesses devocionais fique gravado nos nossos corações. Que se transforme em vida para nós. Eu oro para que cada pessoa que está ouvindo esse podcast seja abençoada. Oro para que cada uma delas realmente receba essa palavra que nós estamos lendo aqui, Pai. E tenha a vida transformada. Para que todos nós aqui andemos cada dia mais de acordo com a tua palavra, Pai. Importa que nós façamos a tua vontade. Importa que nós glorifiquemos o teu nome. Importa que através das nossas vidas o seu nome seja exaltado. Importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Eu peço, então, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude nessa jornada de engrandecer o teu nome. Que o Senhor nos guie nessa jornada de nós levantarmos, exaltarmos o teu nome. É o que eu peço, em nome de Jesus. Abençoa cada um de nós que está ouvindo esse podcast. Assim eu oro sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom, galera, então aqui, nesses versos, a gente tem Jesus já na cruz ali, sendo escarnecido como o rei dos judeus, com esse título de rei dos judeus. E as pessoas ali, as autoridades, escarnecendo dele como se ele não fosse o rei, como se ele fosse um rei fraco. Meio que dizendo, olha, esse é o rei dos judeus, então esse é um rei fraco. E também vemos a cena aí dos dois ladrões que são crucificados com Cristo. Um deles zombando de Cristo, outro deles pedindo que Jesus tivesse misericórdia dele, né? Mais ou menos isso. O que a gente aprende aqui, pessoal, é que existe, sim, perdão para todas as pessoas. Existe perdão para todos os pecados. Existe perdão liberado para todos nós. Esse evento desse ladrão sendo perdoado nos últimos minutos de vida dele é um evento que mostra o tamanho da misericórdia do Senhor. Ao mesmo tempo, é um evento que não pode nos encorajar a deixar para a última hora o nosso arrependimento, né? A gente não pode olhar para esse ladrão como um modelo de comportamento a ser seguido, porque esse texto não fala sobre o ladrão. Esse texto fala sobre Cristo, fala sobre a misericórdia do Senhor que é infinita. Não fala sobre um padrão de comportamento a ser seguido do ladrão, de deixarmos para a última hora o perdão, o arrependimento. Fala sobre Cristo, galera. A palavra toda é cristocêntrica. Então, quando a gente lê esse texto, a gente não pode entender que o ladrão é algo... Que isso que aconteceu com o ladrão é o que vai acontecer conosco. Claro, a misericórdia de Deus é infinita e vai nos alcançar no momento que nós precisarmos ser alcançados. Não estou falando que isso não vai acontecer com outras pessoas. Estou falando que esse não é um modelo a ser seguido, onde nós vivemos a nossa vida como nós bem entendemos, de maneira ali... Pensando apenas em nós e deixando ali para o último momento, então, o arrependimento. Se arrependimento de último momento, nesse caso aqui, foi verdadeiro, mas em muitos casos é discutível, né? Se esse arrependimento ali no final da vida realmente é verdadeiro. E eu não estou querendo aqui falar de ninguém específico, tá, gente? Se você tem um parente, uma pessoa na sua família que se arrependeu ali nos últimos momentos de vida, glória a Deus por isso. Que essa pessoa realmente tenha se arrependido, que essa pessoa seja perdoada dos seus pecados. Eu creio que isso é possível. Eu não estou falando contra ninguém que você conhece. Até porque na minha família mesmo, temos pessoas que ali no leito de morte se arrependeram. E eu creio realmente que essas pessoas demonstraram um verdadeiro arrependimento. Então, não estou falando de ninguém específico. Estou falando que, no geral, nós não podemos fazer isso. Porque é uma atitude que não é. Não está de acordo com a palavra. O fato que aconteceu aqui com esse ladrão da cruz não corrobora esse tipo de comportamento nosso. Por quê? Porque essa passagem não fala sobre o ladrão. Essa passagem fala sobre a misericórdia de Deus, que é infinita. Então, nós precisamos considerar que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados agora. Não é no final da nossa jornada, não é no final da nossa vida. Se for no final da vida de alguém, ok, que essa pessoa se arrependa. Para essa pessoa ainda existe tempo para se arrepender, que ela faça isso. Mas se não é o seu caso, se arrependa agora dos seus pecados, porque Cristo já morreu na cruz para pagar o preço deles. Então, de novo, essa passagem não fala sobre o ladrão da cruz. Essa passagem fala sobre a misericórdia infinita de Deus. A maravilhosa misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas, que está disponível para todas as pessoas em todo momento. É isso que essa passagem fala. Fica com essa meditação para hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz. Paz. Paz.